Boa noite, professor Fernando Seabra. Parabéns pela vitória. Uma análise, mais ou menos, do jogo. No primeiro tempo, o Cruzeiro jogou muito e no segundo tempo o Cruzeiro lutou muito. Lutou muito, muito, até sair o gol. É mais ou menos isso que foi o resumo e a sua leitura dessa vitória? Obrigado, boa noite. Boa noite. Concordo com você. Em função da gente estar vencendo o jogo após o intervalo, o Atlético Paranaense precisou se arriscar mais. É um time com muitas rotinas de bola longa, bolas em diagonal. Como a gente é um time compacto que joga alto, eles buscaram explorar muito isso. E a gente precisou competir demais. Ainda acho que, se a gente fatiar o segundo tempo, teve um período em que nós conseguimos sair jogando, quebrar pressão, gerar algumas oportunidades de entrar no último terço com qualidade e criar algumas chances de gol. Aí, realmente, a partir dos 28, 30 minutos do segundo tempo, muda um pouco o cenário do jogo, porque o Atlético assume mais riscos, usa muitas diagonais, faz dobra dos dois lados, mas são rotinas que a gente sabe que são comuns. Empurrar o máximo, buscar uma bola diagonal nele. Também tinha uma dobra em cima do Willian. E depois a gente acaba precisando responder a isso com um ajuste de estrutura. Muito importante foi, no jogo, a personalidade da equipe para construir, para quebrar a pressão do Atlético, para sair de trás, para mudar de corredor em todas as fases, desde a saída de bola, numa zona intermediária e também numa zona mais avançada. A gente conseguiu, com os jogadores de meio campo, muitas vezes mudar o lado de jogo e ter vantagem para atacar, quebrar a pressão por fora, achar um passo interior, quer dizer, a partir daí abrir espaço. Então, os jogadores estão de parabéns por conseguir cumprir uma proposta dessa. Então, há pouco tempo fizemos um treino para ajustar isso. E me impressionou muito hoje, é sempre positivo, mas hoje foi além do normal, o apoio da torcida. A torcida vibrou com a equipe, a torcida empurrou a equipe o tempo inteiro. Nos momentos ofensivos, também nos momentos defensivos, de pressão, de defesa da meta, de defesa da área. E isso acho que é uma energia que torna o cenário todo positivo, no sentido da entrega que os jogadores precisavam fazer para suportar a pressão do Atlético Paranense no final do jogo. Inventamos uma equipe bem organizada, com uma boa dinâmica de jogo, com jogadores de alto nível, e conseguir fazer isso com toda essa personalidade, ser superior na maior parte do jogo, depois de vir de uma derrota dolorosa, que todo mundo sentiu, até porque foi uma derrota que, se a gente fatiar o jogo de Salvador, ela não representa o que foi o jogo como um todo. Então, isso mostrou uma capacidade de resiliência, de se mobilizar, e de buscar uma reação imediata, até porque a gente tem dois jogos fora agora na sequência, que foi um esforço e uma capacidade mental louvável da equipe. Seabra, parabéns pela vitória. Até nesse ponto da resiliência, vou falar mais um pouco da parte psicológica do time. O Altória, ano passado, vocês fizeram uma dupla naquela fase final do Campeonato Brasileiro, ele tocava muito nessa parte psicológica do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro com cinco jogos, cinco vitórias dentro do Mineirão, que foi um fantasma no ano passado. O que dá para apontar, se é que tem algum fator determinante para que o Cruzeiro pudesse ser esse rolo compressor que era o Mineirão aqui em 2024, dessas cinco vitórias, de ter uma calma, de conseguir suportar essa pressão, nesse 1x0, depois, um filme repetido, como foi com o Fluminense, fazer o segundo gol no finalzinho, com a maturidade, essa resiliência que você destacou. O que dá para apontar aqui desse Cruzeiro de 2024? Eu entendo que seja um processo de evolução que esteja acontecendo. Nós queremos jogar aqui no Mineirão de uma forma bastante agressiva, ofensiva e defensivamente, impositiva, que atraia o torcedor e que gere esse ciclo positivo. Temos conseguido imprimir isso contra adversários diferentes. Se você for ver, o Fluminense, ele teve muita posse de bola contra nós, mas nós pressionamos muito e essa posse de bola foi no campo deles. Então, nós conseguimos manter o jogo no campo deles. Um jogo extremamente desgastante mentalmente do Fluminense, embora a gente tenha tido quatro dias para jogar contra o Bahia, jogar contra essa forma de jogar do Fluminense, que é um adversário diferente de todos, que tem uma maneira peculiar, exige demais, do ponto de vista mental, cognitivo, físico. E acho que essas vivências e esses aprendizados, se a gente souber trabalhar com eles, eles vão sendo incorporados no processo. Então, no jogo contra o Bahia, no final de jogo, a gente se expôs tentando atacar com um a menos e acabou sofrendo o quarto gol. E hoje a gente teve a maturidade para saber conduzir esse final de jogo de uma forma que fosse mais assertiva, que pudesse ser mais eficaz. E fomos premiados com grandes lances de defesa diária e também com o segundo gol. Então, acho que o nosso desafio é sempre, em tão pouco tempo, tentar levar aprendizados e operacionalizar no jogo seguinte. É muito difícil, porque o tempo é muito pouco. Quando o Alto Ori fala isso, se eu concordo e se eu tiver que fazer uma reflexão agora, eu vou falar que a maior diferença que eu vejo das categorias de base de um Sub-20 de alto nível, por exemplo, do profissional, é o desgaste mental que está envolvido nos jogos do profissional. Do ponto de vista técnico-tático, você vê times muito bem organizados, do ponto de vista estratégico, você vê variações, você vê mudanças no confronto dos jogos que a gente tem no Brasil no Sub-20. Então, agora, o desgaste emocional para se vencer um jogo, quando você perde um jogo, quando você não tem uma atuação tão boa, quando você atua bem, mas o placar te machuca demais. Quer dizer, é muito pouco tempo para responder e o nível de responsabilidade dos envolvidos é muito alto, diferente do que é na base. Então, realmente, existem todos esses componentes, o físico, o técnico, o tático e o mental. E, nesse contexto que nós estamos, o mental, sem dúvida, é o maior desafio. Seabra, boa noite, parabéns pela vitória. Uma semana em que o Cruzeiro vende uma goleada na Bahia para jogar em casa, Cruzeiro 100% nesse Mineirão. No caso, não só o Cruzeiro, você, particularmente, Seabra, não perde no Mineirão desde quando você assumiu o Cruzeiro, no final do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Foram três empates. E depois, agora, essa sequência boa no Mineiro, como é que você recebeu essa semana de especulação saindo em Curitiba, de nome de Cuca no Cruzeiro? É uma resposta sua esse trabalho aqui hoje também, essas mudanças, esse Cruzeiro vitorioso no Mineirão? Foi uma semana, um jogo também, para você celebrar esse sucesso? É uma resposta sua em campo? Acho que, assim, eu não tenho nem tempo para pensar nisso. Essa é a verdade, porque é muita decisão para ser tomada em muito pouco tempo e pensar nos ajustes e no plano de jogo da nossa equipe, nos feedbacks que a gente dá nas sessões, nos encontros que a gente faz e em como enfrentar uma equipe como o Atlético Paranaense. Quer dizer, o meu foco estava 200% nisso e eu não preciso me preocupar com isso se eu fizer um bom trabalho. Se a equipe vibrar, competir, mostrar qualidade, mostrar entrega e se ela apresentar resultado, menos ainda. Então, eu lido com isso com naturalidade. É um mercado que existe muita especulação, muitas delas infundadas. E para eu fazer o meu trabalho bem feito, eu tenho que saber onde eu coloco a minha energia. E é um tempo muito curto e é uma energia muito grande e eu tenho que alocar onde realmente eu posso impactar. Então, assim, de forma muito sincera e honesta, eu não me preocupei nem um pouco com isso. Você abra, boa noite, Yuri Figueiredo, Rádio 3VL. Você abra sobre o Gabriel Verón. Ele vinha sofrendo muitas críticas pelo torcedor do Cruzeiro e você manteve ele no time titular. Lá na Bahia ele já fez o gol e hoje foi o herói da vitória do Cruzeiro, um dos heróis da vitória celeste. Gostaria de saber se você teve uma conversa com ele para ele manter mais um foco aqui na equipe? Primeiro, eu acho que a gente teve aqui 23 heróis. Acho que não é quem fez o gol. Eu acho que é o heroísmo no sentido de individualmente se entregar e entregar tudo que tem num esforço coletivo de produzir um jogo que possa entregar um resultado e entregar e defender esse resultado. Segundo ponto que é importante, acho que essa reação do Verón é emblemática, mas ela não é só individual dele, é que muitas vezes eu entendo que as pessoas possam se frustrar com o desempenho de algum jogador e que a primeira reação seja emocional e seja de descartar. Só que esse jogador, mas eu como líder, eu tenho que investir no desenvolvimento, na evolução e acreditar e esgotar as possibilidades de cada uma dessas pessoas, porque são jogadores, mas são pessoas, de que elas possam, quando não estão num momento bom, se reerguer. E quando elas estão dispostas a fazer o que é preciso e a pagar o preço para isso acontecer, a gente tem que ter paciência, ter convicção e insistir. Então, assim, eu entendo muitas vezes, eu respeito as preferências por um jogador ou outro, mas eu tenho a responsabilidade como líder do processo de gestão de oportunidade, como alguém que capacita os jogadores no treino e como líder da gestão da comissão técnica, que cuida de vários processos para que também os jogadores possam evoluir, eu não posso descartar e desistir de ninguém que esteja fazendo por onde, através do trabalho. Então, eu acho que o Verão é um caso, mas se você for ver, a minha tomada de decisão, ela tem tido esses princípios e segue essa coerência. Seabra, desde a reconstrução do Cruzeiro, o que mais se pedia entre os torcedores era a oportunidade para os garotos da base. E desde a sua chegada, esse pedido só aumentou. E você, com muita responsabilidade, foi dando chance para um, para dois e para vários. Hoje a gente viu o Kaique, que jogou muito bem, Vitinho, que fez o segundo gol, que deu essa tranquilidade para o Cruzeiro. E nessa abertura de janela estão chegando jogadores experientes. Mas, muitos falaram de psicológico. Qual é a sua conversa com esses jogadores da base? E como é o seu trabalho com eles, diariamente, junto com a equipe? Olha, eu lido com eles como sendo jogadores que fazem parte do elenco e que as oportunidades vão depender do mérito, do trabalho e da circunstância do jogo para escolher quem entra. Então, assim, eles não têm nenhum favorecimento e ninguém também tem nenhum favorecimento em relação a eles. Depende, única e exclusivamente, da perspectiva de produtividade daquilo que eles podem entregar de acordo com o que estiver acontecendo no jogo. Então, a gente, claro, precisa ter cuidado porque o jogador precisa apresentar um nível, está certo? Agora, a própria competição que existe dentro do elenco ela já serve como régua nesse sentido. Então, a gente observa e toma as decisões mediante aquilo que eles apresentam e a expectativa que a gente tem daquilo que eles possam entregar. E a gente tem que ter paciência porque o jogador que é jovem, ele oscila mais. O jogador que é experiente já oscila porque isso daqui é feito de ser humano, não é linear, não são máquinas. E o jogador que é jovem oscila mais ainda porque ele não viveu a complexidade toda desse ambiente que é o futebol profissional nesse nível de exposição, de responsabilidade. Então, ele vai ter que aprender a conviver com isso primeiro, normalizar isso, saber se situar dentro desse ambiente, conter euforia. Então, é um processo de amadurecimento em que eles vão alternar bons momentos e maus momentos. Mas o que a gente tem que fazer é sempre orientar, estimular no treino, nos aspectos técnicos e tásticos. Se perceber que tem alguma conduta do ponto de vista comportamental, de ficar mais desanimado ou de ficar eufórico, a gente tem que chamar para conversar e orientar e colocar foco no processo, porque é o trabalho que vai garantir as oportunidades e sustentar o desempenho nos momentos de adversidade. Então, eu ainda entendo que são jogadores que estão num processo de formação, mas que paulatinamente eles vão conseguindo se constituir como jogadores que vão elevando a sua consistência de desempenho. Seabra, até em cima dessa questão, o Kaique tinha ficado fora lá em Salvador, voltou hoje, fez uma partida muito positiva e com um adversário que usa muito aquela bola do Fernandinho ali nas costas, ele conseguiu marcar muito bem. O que você pode falar um pouco mais desse garoto e até pela questão do Marlon? Talvez vai chegar a hora de ver o Kaique com uma sequência maior nesse time do Cruzeiro. Boa noite. O Kaique teve um desempenho muito bom num nível de enfrentamento do jogo de hoje muito alto. Quer dizer, então, a questão da bola aérea, a questão de enfrentar o Nicão, que é um jogador que consegue ter muita retenção, usar muito bem o corpo, girar e acessar o campo inteiro com a perna trocada e depois de sofrer as dobras com jogadas aéreas, com o passado de Madson e teve que defender espaço muito grande em muitos momentos do jogo pela nossa forma de ajustar a pressão em alguns momentos guardando os médios. Então, ele conhece bem essas rotinas, mas não é fácil fazer sem ritmo de jogo e até por não vir de uma sequência de jogo, esse desempenho se torna ainda mais louvável. E aí, depois, qualquer gestão de oportunidade no sentido de reserva ou titularidade, assim, resgatando a resposta anterior, também vai depender de consistência. Ele agora... O Marlon vai ter outra... Suspensão vai ter outro julgamento, a gente não sabe em relação ao próximo jogo se já foi ou vai estar disponível? Sim. Mas depois tem uma sequência maior, está certo? Vocês veem como eu estou falando, o foco é total no jogo de hoje, eu nem penso no... Agora eu vou começar a pensar no outro jogo. Então, esse nível de desempenho, com certeza, no mínimo, ele abre uma disputa, né? Ele abre uma disputa e aí a gente vai observar no dia a dia e vai tomar as decisões e abrir a disputa é algo muito positivo, porque normalmente faz com que o nível de treino dos dois se elevem e isso eleve também o nível de treino e desempenho da equipe como um todo. Tá, então, a entrevista coletiva...